Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Campinho em branco pra gente preencher com a escalação do Atlético, confrontando vitória nesse sábado, jogo muito decisivo, jogo muito importante, jogo que a gente sabe que o Atlético tem uma responsabilidade muito grande na Arena da Baixada de seguir vencendo nessa sequência que pode tirar o Atlético desse risco de rebaixamento, pode tirar o Atlético dessa situação ingrata que nesse momento o nosso furacão vive, então trouxe o Campinho pra gente falar um pouquinho sobre a escalação, pedir o like, pedir pra se inscrever no canal, lembrar que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos, aposte com responsabilidade principalmente, e principalmente, lembre que é pra maior de 18 anos. Beleza? Vamos começar com a escalação pra gente não enrolar muito. Eu gosto de botar de azul por causa do uniforme, que é do Mikael a primeira vaga no time titular, né? E assim, o que eu vou falar do Mikael? Porque depois de vários jogos em sequência, quando o goleiro assume a titularidade, a gente fica em dúvida, né? O que a gente pode trazer em relação ao momento do Mikael? E eu acho que o Mikael vai ser um dos jogadores que a tendência é subir o nível a partir do momento que essa temporada acaba. Eu acho que é a partir do momento que 2024 acabar, eu acho que a gente vai poder ter a real noção do potencial de vários atletas. E o Mikael é um desses casos. Um goleiro que assumiu o gol durante a temporada, um goleiro que só pegou turbulência até agora. A gente não viu o Mikael encarando nenhum momentinho de calma, nenhum, zero. Então, assim, a partir do momento que, pô, começar uma temporada estadual, começar a construção de um novo Atlético na temporada que vem com o Mikael no gol, eu não tenho dúvida que o rendimento do Mikael, ele tende a crescer. Beleza? Outra vaga no time titular do Atlético é dele, Thomas Coelho. Thomas Coelho deve ser o lateral nesse confronto. E eu já vou botar outro, que não é o Zagueiro, mas eu já vou botar o nosso ponta direita, porque eu acho que falar de um é basicamente falar do outro. Nikão e Thomas Coelho, nosso lado direito. Eu lembro que quando o Varine era técnico do Atlético, a gente falava, puta, o lado direito do Atlético é um lado muito pobre. É um lado que produz muito pouco. E eu acho que a partir do momento que você tem Nikão e Coelho, você tem alternativas muito legais da maneira de atacar. Você tem um contra um do Coelho, você tem a capacidade de explorar a profundidade do Coelho, você tem a velocidade do Coelho, você tem a capacidade associativa do Nikão, você tem a capacidade de finalização do Nikão, você tem a capacidade de circulação de bola do Nikão da direita pra esquerda a partir da canhota dele. E você tem a capacidade dos dois associarem, dos dois se aproximarem, dos dois terem jogadas em comum, fazerem aproximações pra desenvolverem jogadas. Então eu acho que a gente conseguiu dar uma cara pra esse lado direito do Atlético. Acho que a gente conseguiu criar um lado direito produtivo o suficiente de um Nikão que vem sendo constante nessa participação em gols, e eu acho que isso é muito importante e o Coelho que a gente já sabe que é muito constante na capacidade de criar situações de gol. Então volto a falar que eu acho que o nosso lado direito, ele ganha força, ele é mais competitivo, ele tem mais potência. E pra gente copiar o lado direito, eu vou lá pro lado esquerdo, que a gente vai botar o camisa 37, o Lucas Esquivel, junto ao Julimar. Junto ao Julimar. Rapaziada, no lado esquerdo também é algo bem próximo, sabe? São dois jogadores com potência, são dois jogadores com potencial muito grande de ajudar, e dois jogadores que a gente vai acabando de entender como o sucesso de um depende basicamente do sucesso do outro. Porque, por exemplo, se você pegar as jogadas que o Julimar mais levou vantagem contra o Cruzeiro, tiveram a participação do Esquivel, porque o Esquivel subia dessa função de terceiro zagueiro pra dobrar com o Julimar. E não era pra dobrar pra fazer outra passagem, mas dobrar pra botar o Julimar em condição de um contra um. Então, quando o Esquivel pisa no campo ofensivo, é muito menos pra fazer cruzamento e pra você botar o Julimar numa condição de enfrentamento contra o lateral rival. Dessa vez, deve ser o... Ah, esqueci quem deve ser o lateral direito deles, o Raul Cáceres. Raul Cáceres contra o Julimar, o Julimar vai ganhar todas, porque é muito mais forte fisicamente. Então, o Esquivel é uma pecinha importante pra gente potencializar a força física e a capacidade de ganhar duelos num contra um do Julimar. O Julimar é mais um jogador que eu acho que gera uma expectativa muito boa no que pode produzir no jogo contra o Vitória. Já fez o gol da Vitória no primeiro turno, mas tanto nesse duelo de um contra um que o Esquivel potencializa muito ele. Quanto na posição de finalizar, eu acho que o Julimar vem fazendo um papel, vem tendo um papel muito importante. Então, gosto muito desse lado esquerdo. E o Esquivel ainda fazendo essa saída de bola com mais qualidade, o Esquivel ajudando essa transição ofensiva, o Esquivel fazendo com que a gente ganhe campo com qualidade e chegue no último terço sem ser pressionado pelo Vitória. Ou quando for pressionado pelo Vitória, a gente saber lidar com essa pressão. Porque em mais de um gol, saber lidar com a pressão do adversário foi um ponto positivo do Atlético contra o Cruzeiro, que foi basicamente saindo da pressão no primeiro gol e saindo da pressão do terceiro gol, a gente chegou em uma condição de finalizar. E no segundo gol foi a gente pressionando e recuperando a bola. Então, é algo que a gente vai falar muito ao longo do ano ainda, essa questão da pressão do time do Lúcio Gonzalez, como soluciona os problemas. Sair da pressão e pressionar bem o time adversário. Aí, na zaga, a gente vai de dois nomes, né? Pela direita, Kaique Rocha. Pela direita, Kaique Rocha, número 4. E pela esquerda, Thiago Renan, número 44. Gente, contra o Cruzeiro tiveram pouquíssimos problemas, né? A realidade é essa. A gente nem lembra direito do que foi a atuação do Thiago e do Kaique contra o Cruzeiro. E assim, o desejo contra o Vitória é exatamente esse. Que a zaga não comprometa, que a zaga não sofra ali junto ao ataque do Vitória, que é um ataque que pode ter muita velocidade, se consegue sair da pressão do Atlético e fazer essa bola chegar no Carlos Eduardo. Eu não gostava do mosquito. Acho que eles podem trazer muitos problemas. E o Alejandro é um atacante que eu acho que vem sendo bem sucedido nesse campeonato brasileiro. Mas o desejo é manter o nível ali de nenhum se comprometer. Podemos dizer assim. O Kaique não vem falhando. O Thiago também fazia o papelzinho dele ali. E eu acho muito importante a gente ter uma estabilidade defensiva para que os gols possam surgir lá na frente. Chama a atenção do Gamarra, não sendo relacionado pelo técnico Lúcio Gonzalez. A gente ainda não sabe se tem algum problema com o Gamarra, mas no final das contas, o jogador que chegou com muita esperança de ser a renovação do setor não consegue engrenar. E o técnico Lúcio Gonzalez, depois de alguns episódios, resolve deixar o Gamarra de fora. Agora é Marcos Vitor e o Lucas Beleze no banco de reservas. E sempre lembrando que o Beleze, quando foi utilizado contra o Fluminense, foi muito bem. Então assim, é um ponto de interrogação para entender qual vai ser o real impacto do Beleze na próxima oportunidade que ele tiver. A gente vai aqui para a volância. Eu confesso que eu esqueci o número do Eric. 26, né? É 26 e 23. Eric, 26. Filipinho, 23. Cara, então... Você está vendo como a gente está falando em duplas, né? Como a gente falou do lado direito, do lado esquerdo, da zaga, agora a gente fala da volância. A dupla Filipinho e Eric, por enquanto, é muito certa. E eu vou falar algo mais forte ainda. Para o Eric, o Filipinho é mais importante que o Fernandinho. Porque, para para pensar, o Eric não é esse leão de meio campo. O Eric não é esse cara que vai se sobrepor às limitações físicas e competitivas do Filipinho e vai dominar o meio campo fazendo muitos desarmes. Então, no final das contas, essa é a responsabilidade. Ela cai para quem? Ela cai para o Filipinho. O Filipinho é esse cara que vai correr pelo Eric. Para o Eric poder pisar mais na área como foi contra o Cruzeiro. E o Filipinho tem mais essa capacidade de ganhar duelos. Então, no final das contas, o Eric se sente mais confortável sendo um jogador com possibilidade de chegar à frente do que sendo um jogador com responsabilidade defensiva. Então, assim, para o Eric, o Filipinho é mais importante que o Fernandinho. É muito doido. É muito doido. Mas os dois devem se manter. Os dois estão bem. Desde a entrada do Filipinho, o Eric cresceu de rendimento. Ah, Thiago, o Fernandinho vai para o jogo, não vai para o jogo. Óbvio, naquela minutagem ainda reduzida. O Fernandinho ainda não tem condição de atuar todo o tempo que o torcedor do Atlético deseja. Mas se for para atuar todo o tempo que o torcedor do Atlético deseja, eu acho que tem muito mais chance dele atuar na posição do João Cruz do que na posição do Jong-un dos volantes, né? Sobre o João, sem muito mistério o funcionamento dele, quero ver um João mais influente enfrentando o meio do Vitória. Luan, Heiler ali na volância. Acho que o João pode ter mais impacto no jogo coletivo do Atlético do que ele teve contra o Cruzeiro. Ele não fez um jogo ruim, mas quando o João Cruz está em campo a expectativa sempre é muito alta de lances diferentes, de capacidade criativa acima da média, de um jogador com capacidade de gerar oportunidade para os seus companheiros. Então, no final das contas, a gente sempre aposta muito alto no João. O Fernandinho pode entrar nessa posição. Ainda tem a possibilidade do Bruno Zappelli no banco. Então, o Atlético com boas alternativas nesse meio mais criativo. E no comando de ataque, a gente tem Pablito. A gente tem Pablito, que marcou gol no último jogo. E atacante que faz gol nesse momento no Atlético já tem moral. Lembrando que o Atlético é o quarto pior ataque do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético está realmente num momento muito ruim ofensivamente. Então, assim, o gol do Pablo contra o Cruzeiro traz uma esperança que a gente volte a ter um Pablo influente no último terço. Valeu, pessoal? Então, basicamente, essa é a escalação. Fernandinho, provavelmente, para o segundo tempo, Zappelli para o segundo tempo. A gente vai ter a volta do Fernando, que querendo ou não uma concorrência ali com o esquivo técnico Lúcio Gonzalez deve bater a escalação só amanhã. Mas a tendência é que seja essa por todos os trabalhos que ele fez ao longo da semana. Valeu? Tamo junto, é a nós, meu povo. Tchau, tchau.